Prosseguindo do estudo de apologética cristã, estamos estudando a lição 3, vamos ao item 15 do material didático, que diz Israel no Egito. Acusação, Israel nunca esteve no Egito. O argumento usado nesta acusação é, nós atualmente sabemos que os judeus jamais foram escravizados pelos egípcios, que a história toda é uma ficção. Nós sabemos disso porque não há no hebraico qualquer palavra de origem egípcia. E não foi encontrada na língua egípcia qualquer vocábulo de origem hebraica. Assim sendo, inferimos que os hebreus e os egípcios nunca poderiam ter convivido durante séculos. Bom, vamos lembrar o seguinte, a escrita alfabética, a escrita alfabética, ela é considerada assim, os primeiros sinais, é considerado que ela surgiu próximo do ano 1800 da era cristã. Nesse período, Israel estava no Egito, José estava no Egito. Então, a arqueologia diz hoje que teria sido um semita que vivia no Egito, isso é o que a arqueologia diz, um semita que vivia no Egito, e esse semita, ele teria iniciado a organização do alfabeto, o que vai resultar no A, B, C, D, E, F, G. Isso foi uma grande revolução para o mundo antigo. Ok? E por quê? Porque a escrita antiga, ela era algo assim, complicadíssimo. Vamos dizer, você para escrever, você aprender a escrever, você tinha que estudar cerca de 1500 caracteres. Então, era algo assim, só nos reis, que tinham alguém que aprendia a escrever, os homens que faziam comércio, ok? Eles conheciam um pouco alguns símbolos, mas a escrita mesmo, principalmente a escrita egípcia, ela era reservada a dois sacerdotes, ok? Ela era reservada a dois sacerdotes, eram normalmente os sacerdotes que sabiam ler, ok? Então, nesse período, não tinha como os israelitas influenciarem os egípcios, e os egípcios influenciarem os israelitas, por quê? Eles falavam idiomas diferentes, mas ainda não havia uma língua única para eles, de alguma maneira, se influenciarem, ok? Não havia uma língua única. Mas nós percebemos uma determinada influência, até segundo os arqueólogos. Segundo os arqueólogos, o nome Moisés, ele é um nome comum no Egito, não o Moisés, mas o Moisés, ok? Nos dias de Moisés, se nós considerarmos, ali próximo do ano 1500 a.C., nos dias de Moisés, Moisés, o nome, um dos faraós, era Tutibosses, primeiro, ok? e depois Tutibosses, segundo, e Tutibosses, terceiro. Tutibosses, terceiro, que é também chamado de Tutibosses, terceiro, é um dos faraós mais conhecidos da história. Ele viveu o próximo dos dias de Moisés, ok? Aquela novela da Record colocou Ramsés como sendo o faraó dos dias de Moisés, mas alguns já colocam Tutibosses, terceiro, apesar que eu acho que Moisés viveu um pouquinho depois de Tutibosses, terceiro, mas eles, certamente, foram contemporâneos. Tutibosses, terceiro, e Moisés foram contemporâneos. Tutibosses, terceiro, certamente, era o faraó para quem Deus disse para Moisés, para ele voltar para o Egito, que quem buscava a alma de Moisés havia morrido. Quem seria esse homem? provavelmente foi Tutibosses, terceiro. Então, o nome Moisés, ele era um nome comum no Egito. E depois, teve outros nomes. Então, por quê? Porque, tirado das águas, ele traz esse nome porque o rio também era um deus para os egípcios. E eles, nessa adoração às águas, ok? Eles utilizavam muito esse nome. ok? Bom, então, a defesa, eu coloquei aí, os alfabetos estavam sendo organizados, por isso, não houve influência literária. Como eu disse, 1800 a.C., quer dizer, o faraó que ele criou isso, ele viveu próximo dos dias de José. Ok? Ele viveu próximo dos dias de José. e, como eu disse, os arqueólogos dizem que foi um alfabeto, foi um semita que organizou os primeiros sinais do alfabeto, do ABCD, eu suponho que esse semita, ele possa ser José, porque José, ele, ele era um semita, claro, e ele vivia no Egito nessa época próximo do ano 1800 a.C., na época que, segundo os arqueólogos, teria surgido a escrita alfabética. Então, nesse período a escrita está nascendo, ok? E, assim, o alfabeto hebraico poderia ter tido influência de José, cerca de 300 anos depois de José, 300, 350 anos, Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, e depois prossegue escrevendo o Pentateuco, escrevendo o livro de Jó. Então, nessa época, os alfabetos estavam se desenvolvendo. Tanto que, se você procurar o livro de Gênesis que Moisés escreveu, não foi escrito nesse hebraico que nós conhecemos hoje, até chamado hebraico quadrático, na verdade, ele foi escrito, acredita-se, num alfabeto chamado Pronto Hebraico, os primeiros desenvolvimentos de um alfabeto. E, como eu disse, isso pode ser obra de José. Por quê? Segundo a arqueologia, eu abri aqui o meu livro de arqueologia, olha, a escrita alfabética desenvolve-se próximo do governo de Aminemés III, e esse Aminemés III, ele é o faraó que ele viveu próximo dos dias de José. Ok? Pela cronologia, ele viveu próximo do ano 1800. Então, isso é o que diz a arqueologia. Então, se desenvolveu-se nesse período, desenvolveu-se nos dias de José. E José era um homem muito inteligente. A Bíblia diz que os netos de José nasceram entre os seus joelhos. Essa era uma expressão usada para quem fazia o parque, ou seja, José desenvolveu conhecimento até de medicina no Egito. Então, ele mesmo fez o parque dos seus netos. Então, José era um homem muito inteligente. Ele pode ter sido o homem que desenvolveu o alfabeto? É uma hipótese. É uma hipótese, né? Então, pode sim. Isso está escrito até no livro Egito Antigo, de Paul Johnson. Ok? Que ele diz que a escrita alfabética desenvolveu-se nesse período do rei Aminemés III, que, pelas cronologias, é o rei que viveu o próximo dos dias. de José. Vamos lembrar que José viveu com diversos faraós, já que ele se tornou governador com 30 anos. Ok? Se tornou governador com 30 anos. E, por exemplo, Jacó disse ao faraó em Gênesis 47,9, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Então, eles viviam muito e o faraó fica espantado com esse número, esse tempo todo que ele vivia. Por quê? Segundo a história, os egípcios viviam 40 anos, 50 anos. Um homem viver 130 anos, isso era normal para eles. e José também como vive José, acho que vive 100, e morreu José da idade de 110 anos. Então, um egípcio que governasse o Egito, por exemplo, vamos dizer, viveu 50 anos, vou botar uma idade que era considerada boa para os egípcios. 50 anos, ele governava o Egito por um período às vezes de 20 anos, do muito 30 anos. Então, vamos considerar 30 anos. Se José assumiu o governo do Egito com 30 anos, e viveu 110 anos, significa que ele governou o Egito por 80 anos. Então, ele pode ter visto 3, 4 faraóis em José sendo dominador do Egito sendo o governador do Egito. Então, nesse período, por que que eles então não teriam se influenciado? Porque ainda não existia escrita alfabética. Mas também, eu desmito aqui quando ele diz que não tem nenhuma palavra, olha, o nome Moisés ele traz uma característica segundo os historiadores do nome Tutimossis. Ok? Moisés, ele, de alguma maneira, ele herdou esse nome, que lá no Egito era um nome comum, Moisés. Daí vem diversos faraós, Tutimossis primeiro, Tutimossis segundo. Tchau. 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 Tchau.